Amanhã A gente vai se ver Assim não dá pra ficar Deixa o tempo passar E trazer novamente você Amanhã Meu sonho vai chegar Meu sonho vai chegar Naquele mesmo lugar Onde a gente passou Por momentos tão bons de viver Não dá pra esquecer Amanhã vai chegar Coração disparar Vou correr te abraçar Outra vez E brincar escondido de coisas Que a gente não fez Ontem foi só um caso de amor Hoje o ar que eu respiro é você Amanhã Eu não posso esperar Já não dá pra guardar A emoção de te ver Não dá pra guardar 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 Mas eu não dá pra guardar Não dá para guardar Naquele mesmo lugar Onde a gente passou por momentos Tão bons de viver Não dá pra esquecer Desde o tempo que eu morro Eu estou chorando até o dia Vivo em Santa Maria, meu mundo Diz-me a sonhar Mas não me engano Diz-me a realidade Ontem foi só um caso de amor Hoje o ar que eu respiro é você Amanhã eu não posso esperar Já não dá pra aguardar a emoção de te ver Amanhã A gente vai viver Se a gente vai viver I'll be sleeping, dreaming your face It's here of my heart, my love I just need to survive I just need to survive Amanhã I just need to survive I just need to survive I just need to survive